Olá galera do YouTube, tudo bem? Eu me chamo Jonathan Zveli, esse aqui é o canal Tutoriais de Costura e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse pezinho calcador de teflon, olha só, um pezinho que eu comprei pelo AliExpress e eu comprei e chegou muito antes do prazo, lá estava pensando que ia demorar 70 dias para chegar, não demorou nem 30 dias e chegou, olha só um pezinho ele é feito todo de material, acho que seja acrílico, olha só, e é um pezinho que a gente utiliza para poder costurar tecidos que tem uma resistência, que ele garra um pouco, tipo couro, plástico, papel também, dependendo aí eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma demonstração desse pezinho costurando um courinho sintético, um tecido que ele imita um couro, olha só minha máquina é assim de brilhância 6160 e o pezinho chegou super certinho dentro do prazo, muito antes do prazo na verdade, eu até estranhei porque normalmente quando a gente compra assim, por sites da China principalmente, a gente tem que comprar e esquecer mas foi muito, chegou muito rápido mesmo, olha só aqui, eu vou fazer demonstração nesse tecido aqui, que ele é como se fosse, ele é um courinho, olha só ele é um courinho sintético e eu vou fazer demonstração dele, para a gente ver como que esse pezinho é eficiente e ajuda bastante na hora que a gente vai costurar esse tipo de tecido olha só olha aqui a costura fica muito bem feitinha, olha só não fica aquela costura engenhada, que normalmente quando a gente vai costurar com um pezinho normal porque esse pezinho calcador aqui, ele tem uma, ele é liso, olha só ele dá uma aderência para o tecido, o tecido passa com mais velocidade, olha só a costura fica muito bem feita e vale muito a pena, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link do vendedor que eu comprei e custou, o preço né, que eu esqueci de falar esse pezinho aqui custou acho que menos de 5 reais, se não me falha a memória eu sei que foi, mais ou menos assim é um pezinho que ajuda bastante para poder costurar esse tipo de tecido, olha só e vale muito a pena adquirir peço que se inscreva no meu canal, se gostou do vídeo, dá um joinha e aguarde mais novidades, um abraço